As mãos suaves e habilidosas de seu Luiz Cláudio dão um retoque final aos arcos que compõem a arquitetura simétrica da paróquia. Para o pintor, além do trabalho minucioso de restauração, alguns elementos são essenciais no acabamento final. Para nós é um prazer e estamos aqui fazendo um trabalho com bastante entusiasmo e alegria para deixar a igreja bonita para a festa. Tem que ter atenção e tanto quanto amor e dedicação para fazer um trabalho legal. A paróquia São Benedito está completando 108 anos de existência. Para coroar o aniversário, há cerca de três meses começaram os trabalhos de reforma e restauro. O telhado, a sacristia e o banheiro foram reformados e o altar está sendo restaurado. A expectativa é que todo o trabalho seja finalizado até o dia 28 de abril, quando começa a tradicional festa do São Benedito. Para isso, os operários estão correndo contra o tempo. A gente está aqui com os pintores, com os serralheiros, a gente está fazendo todo o esforço possível para a gente chegar ao dia 28 e estar com a capela pronta para receber as congadas, os caiapós e os devotos de São Benedito, a Irmandade de São Benedito, com muito carinho, com muito amor. Atendendo as exigências do corpo de bombeiros, esse guarda-corpo foi ampliado e as plaquinhas de sinalização estão sendo implantadas no pátio da paróquia. Elas vão indicar as saídas de emergência. Na medida do possível, a gente está fazendo todo o esforço possível para a gente atender a legislação, seja estadual, seja municipal, do corpo de bombeiros. E a gente está não medindo esforço para a gente chegar no dia 28 e poder não estar em conflito. Obrigado. 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 Obrigado.